Música O terceiro concorrente expulso da Casa do Segredo 7 Música Domingo é dia de gala de expulsão da Casa do Segredo 7 Secret Story Com três concorrentes do quarto do céu nomeados, Karina, Isabela e João Um deles abandonou a casa mais famosa do país Música No decorrer da gala, houve ainda tempo para se conhecer mais segredos dos concorrentes O primeiro foi do Rui, que esconde o segredo foi raptado em Espanha por engano Música O concorrente disse que foi perseguido e chegou a levar um tiro na perna O João entrou no jogo com o segredo meu irmão salvou minha vida Música Música Música